O item de número 23, processo número 48500-04215-2014, pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Pedra Branca S.A., em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que determinou penalidade de multa por insuficiência de lastro de energia. Relator, diretor José Jorosa. Em 21 de maio de 15, aqui é 14. A CCE deu conhecimento à Pedra Branca quanto ao termo de notificação número 310, que trata penalidade por insuficiência de lastro de energia verificada na liquidação de fevereiro de 14, no valor de pouco mais de R$ 130 mil. Em 13 de junho também de 14, errado aqui, a Pedra Branca apresentou contestação ao TN 310 e requeriu o cancelamento da penalidade sob a justificativa de que a insuficiência de lastro foi causada por um valor defasado e garantia física utilizada na apuração da penalidade. Em 18 de julho de 14, a Pedra Branca tem, impensivamente, interposto pedido de impugnação em face à deliberação do Conselho de Administração da CCE, quem deferiu a contestação ao TN 310, conforme a deliberação emitida na sessão 741, de 1º de julho de 14. Em 22 de julho de 14, na reunião 746, o Cade, após análise do pedido de impugnação em questão, deliberou por não reconsiderar o indeferimento diante dos argumentos de defesa exposto pela contestação ao TN, resultando mantida a aplicação da penalidade. Em 31 de julho, a CCE, nos termos do artigo 29 da resolução 545, encaminhou o anel pedido de impugnação apresentada pela Pedra Branca. Em 11 de agosto de 14, a sessão de sorteio público foi designado relator da matéria. E em 15 de agosto de 14, foi publicado o despacho 3.135, que negou e fez suspensivo a pedida de impugnação em Pedra Branca, interposto em fase da decisão do Conselho de Administração da CCE, considerando que não houve prestação de calção estabelecida no artigo 32, parágrafo 2º, da resolução 545, e por não encontrar presente o requisito em seja a 2 da suspensividade. É o voto. É o relatório, desculpe. Procuradoria. Procuradoria não emitiu o parecer nesse caso, mas, aparentemente, a CCE seguiu os normativos vigentes para aplicar a penalidade por insurrecência de lastra. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade da decisão da CCE. Afastada a concessão do efeito suspensivo, nos termos do despacho 3.135, resta o exame do mérito de pedido de impugnação. E na contestação ao TN 310, a Pedra Branca registra que a garantia física de 12,2 megawatts utilizada pela CCE para fim de laço da eólica Pedra Branca está defasada por motivos alheios à sua vontade. Assim, ponderando que a real garantia da eólica Pedra Branca deverá ser divulgada em breve e requerer o cancelamento da penalidade objeto do TN 310, que foi definido pela CCE. Em 20 de 1 de 11, a impugnante protocolou o pedido de revisão do projeto do Parque Eólico de Pedra Branca em decorrência do aumento de potência instalado de 28,8 para 30 megawatts e variação da quantidade de aerogeradores. Em maio de 2011, a Pedra Branca complementou as informações referentes à ampliação da capacidade da eólica. A exemplo de certificação de medições anemométricas e reprodução de energia, onde, segundo o informado, consta o aumento da garantia física. A SCG, por meio da nota técnica de 203 de 2011, analisou o pedido de ampliação da capacidade instalada para 30 megawatts mediante substituição de 16 aerogeradores de 1,8 por 6 de 2 megawatts e 6 de 3 megawatts. Assim, por meio do disparo de 2537 de 2011, a SCG aprovou o incremento de potência instalado na usina, bem como autorizou a substituição dos aerogeradores, sem, contudo, alterar sua garantia física, por não deter competência para tal. Por tal razão, é referido na nota técnica, a SCG advertiu que o agente deverá solicitar a EEP o recalco da garantia física da central geradora. Quanto ao risco de que o recalco incorra a garantia física inferior necessária para atender os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, cabe observar que, conforme o digital do certame, tais contratos impõem penalidades geradoras, caso a energia contratada não seja devidamente disponibilizada para o seu suplemento. Dessa forma, o pleito corre por conta e risco do titular do empreendimento e não há necessidade de determinações adicionáveis por parte da ANEL nesse sentido. Apesar da ressalva da nota técnica, na impugnação proposta e interposta, a Pedra Branca alega que a ANEL omitiu-se quanto à alteração da garantia física, e que, visando corrigir o procedimento, em fevereiro de 2014, encaminhou a SCG a solicitação de adequação dos dados de garantia física do parque eólico. de 12,2 médio para 12,9 médios. Segundo, informa o agente, o pedido de adequação de garantia física teve por finalidade de evitar sua sistemática penalização por falta de lastro marginal na contabilização mensal realizada pela CCE. De fato, conforme informou a CCE, o agente vem sendo penalizado desde a contabilização de maio de 2013. Então, está aí todas as penalidades. cada vez vai aumentando um pouco. Entretanto, a Pedra Branca só apresentou contestação ao TN em fevereiro de 2014, e somente em junho de 2014, encaminhou o pedido de adequação de garantia física ao MME, a quem compete autorizar todas as alterações. Diante desses fatos, a forçou a delonga e a inação do próprio agente. Por sua vez, o agente entende que, caso a nova garantia física tivesse sido publicada logo após o protocolo do requerimento em 26 de 2 de 14, não haveria insuficiência de laço na liquidação de fevereiro e por consequência não inseriria a penalidade contra a Pedra Branca. Ora, um mero protocolo do Preto apresentado a ANEL em fevereiro de 14 não tem o condão de isentar a agenda da penalidade por insuficiência de laço. Ademais, a competência de homologar a alteração de garantia física não é da ANEL, mas do MME. E, nesse sentido, vale mencionar que o relator, ao apreciar a contestação da Pedra Branca, a UTN em 310 fez constar do voto a observação de que, o próprio agente cita que quando em maio de 2011 requisitou a ANEL o aumento de potência de seu parque óleo não fez solicitação explícita para alteração da nova garantia física da CGE Pedra Branca o que foi efetuado apenas em 26 de 2 de 14. Por oportuno, cabe notar que não houve omissão por parte da ANEL em relação ao aumento de garantia física. A advertência na nota técnica mencionada no parágrafo 16 afasta o argumento de omissão. Na ocasião, a ANEL destacou de forma clara que o agente deveria solicitar o recalco de garantia física à AEP e que o preto correria por sua conta e risco. Aparentemente, o agente só alterou, atentou para tal fato em junho de 14, quando requereu junto à ANEL a alteração da garantia física de 12,2 médio para 12,9 médio. Em razão do aumento de potência instalada na usina autorizada pelo disparo de 2.537 que ocorreu em 2011. O agente alega que a falta de reconhecimento formal da real garantia física não poderia motivar a sua punição e pior ainda por não ter culpa no retardo do seu reconhecimento. A princípio, a tua argumentação pode parecer razoável, mas por si só não autoriza a CCE a deliberar fora das regras de procedimento de comercialização que está sujeita. Há demais registros que desde a publicação do decreto 163, 2004, a garantia física do empreendimento de geração definida pelo MME e dentre as competências da SCG inclusive a que as delegadas pela portaria 1.852 mil anos não constam o recalco de garantia física. Desse modo, há que se reconhecer a inépcia do pedido formulado junto à SCG em 26 de 2 de 14. A impugnante alega que a questão era tão trivial que sequer cogitou da existência do recalco e que passado certo tempo se deu conta da sua ausência e seja no pedido protocolado na ANEL em 26 de 2 de 14 e que diante do silêncio da agente se viu obrigado a repetir o pedido junto ao MME. Se o agente por inércia, negligência, imperício ou outro motivo qualquer não tomou as medidas necessárias para o sucesso do seu pedido não pode agora imputar a culpa da administração pela demora na retificação. Não é razoável após 36 meses período decorrido entre o despacho 2.537 e 2.011 que aprovou a alteração da potência instalada e o pedido protocolado junto ao MME em 8 de junho de 14 quase 4 anos o agente atribuir demora da administração ou pior crer que bastaria o protocolo do pleito para ter seu imediato reconhecimento e assim obstar a aplicação da penalidade da CCA na liquidação de fevereiro de 14 da mesma forma no ponto de vista da CCA o pedido encaminhado no MME em junho de 14 não é condição suficiente para isentar o agente da penalidade por insuficientes de laço a impugnante alega que o laço existente é que não foi responsável pelo retardo de seu reconhecimento formal assim como estaria isenta de penalidade segundo disposto no parágrafo 6 do artigo 3º do decreto 563 que em caso precedente a NEL concedeu prazo para obtenção de nova garantia física junto ao MME a seguir analisa as ponderações do estado impugnante e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 2º do referido decreto o laço para a venda de energia é constituído pela garantia física proporcionada por empreendimento de geração próprio de terceiro e nesse caso mediante contrato de compra de energia ou de potência tomando por base a garantia física já calculada o agente teria comercializado a energia acima do reconhecido no ato de outorga sob o fundamento de que haveria provável emissão pelo ato do MME reconhecer o aumento de garantia física do seu empreendimento considerando que a CCA não pode utilizar outro valor de garantia física senão aquele vigente fixado na portaria MME 1.2.3 de 2011 o caldo de laço do agente foi realizado de forma corrente ao abrigo das regras vigentes ensejando a notificação ao agente por não ter apresentado laço para a venda de energia para garantir 100% dos seus contratos conforme determina o artigo 2º do decreto 5.63 a despesa da centralização favorável da ANEL que via o despacho 2.537 de 2011 alterou a capacidade instalada da usina para seu valor real tão somente o reconhecimento do aumento da garantia física pelo MME por incrementar o laço de energia a ser utilizado pela CCA na contabilização mensal quanto a menção ao parágrafo 6 do artigo 3º do decreto 5.63 a CCA destaca que o mesmo dispõe sobre a hipótese de exposição contratual involuntária e reconhecida pela ANEL porém o parágrafo 7 do mesmo artigo fixa quais são as disposições contratuais involuntárias as quais são atribuídas apenas aos agentes de distribuição e que não é o caso do agente de Pedra Branca e por último tem-se a citação do caso precedente supostamente aderente ao play de Pedra Branca e nesse aspecto a CCA posicionou corretamente pois o disparo 2.640 de 2013 alcança excepcionalmente o agente que interpôs a impugnação de modo que a Câmara não poderia estender essa decisão de mais agente no que diz respeito a ANEL entendo que a aplicação dos precedentes de forma compulsória pode resultar em conflito com o livre convencimento do relator assim como a garantia da independência dos membros do colegiado não se trata de ofensa ao princípio da isonomia desde que a decisão seja fundamentada assim não se trata de desprezar precedentes o precedente trazido aos autos pelo agente diz respeito a determinação para que a CCA suspenda por 180 dias penalidade por insuficientes de lastro para que o Porto PC em geração de energia obtenha junto ao MME a publicação de nova garantia física da UTE Porto PC em 1 permite dirigir desse encaminhamento no caso concreto fora em análise pelas razões a seguir primeiro porque a decisão foi devidamente motivada bem como assegurada a ampla defesa e o contraditório em todas as fases do processo segundo porque a penalidade técnica aplicada foi calculada em conformidade com o modo de penalidade de energia das regras comercialização instrumento regulatório aprovado pela ANEL em conformidade com a lei 10.848 do decreto 563 ora afastar a aplicação do normativo regulatório porque o MME demora em reconhecer que o aumento da potência pode repercutir em acréscimo de garantia física além de não contribuir para a solução do problema cria distorção adicional que é exceção ao regulamento vigente de fato a impregnante pode ser afetada pela trevas pois a regra contempla penalidade por falta de laço que continuam a ser aplicada a cada contabilização realizada na CCA mas por outro lado apresenta um fator de estímulo para a busca da celeridade do processo junto ao MME ademais não se pode afirmar a priori que o pre do agente será validado pela MME registro que no citado precedente não é evidência que a decisão da ANEL contribuiu para dar a agilidade do reconhecimento do acréscimo da garantia física do empreendimento portanto entendo que não há reparo na ação da CCA uma vez que o MME não se manifestou contra a alteração no valor da garantia física da EOL pedra branca mediante a publicação de novo ato não havendo o ato homologado o pedido mistrita ou disposto nos atos regulatórios não podendo por iniciativa própria utilizar outro valor de garantia física senão aquele vigente no caso concreto 12.2 MW definindo a portaria 123 de 2011 assim diante do aqui até aqui exposto entendo que a penalidade deve ser mantida uma vez que foi apurada conforme as regras do procedimento vigente devidamente aprovado pela ANEL não havendo a meu ver argumentos que justifica o cancelamento ou a suspensão do termo notificação 310 de 2014 pelo exposto e considerando o que conta do processo em tela voto por conhecer e negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela branca S.A. e faça a decisão da CCE que aplicou a penalidade de 130.618 reais e 49 centavos em decorrência da insuficiência de laços de energia verificada na liquidação de fevereiro de 2014 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela pedra branca S.A. faça a decisão da Câmara de Comercial de Energia Elétrica que aplicou a penalidade de 130.618 reais em decorrência de insuficiência de lastro de energia verificada na liquidação de fevereiro de 2014 os prasmei Obrigado.